Nós temos aqui a parábola, nós temos aqui as raízes, queremos descobrir a soma das raízes. E aí, eu sei que a parábola intercepta em uma única vez, tanto a reta y igual a 2x mais 1, quanto a reta y igual a 1 menos x sobre 2. Então, eu vou fazer a interseção do primeiro caso, que é da parábola com a reta 2x mais 1. Então, essas duas intersecções vão permitir com que a gente consiga descobrir os parâmetros b e c da função da parábola. Então, vamos lá. A gente vai ter no primeiro caso, menos x² mais bx mais c igual a 2x mais 1. Por que eu estou igualando? Porque a interseção significa que o y das duas é igual. E aí, eu vou descobrir o x que satisfaz essa interseção. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Então, a gente vai ter menos x² mais b menos 2, tudo multiplicado por x. Por que eu fiz isso? Aqui não é 2x e aqui não é bx? Então, é b menos 2, tudo multiplicando por x. E a gente vai ter mais c menos 1, igual a zero. Deixa na forma de equação do segundo grau, eu acho mais fácil para a gente trabalhar com isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no caso da segunda reta, y igual a 1 menos x sobre 2. Então, a parábola é menos x² mais bx mais c igual a 1 menos x sobre 2. Bom, passa tudo para o lado esquerdo. A gente vai ter menos x². Olha só agora, b mais 1 sobre 2. Certo? Porque é b e esse x sobre 2 passa somando. Isso tudo multiplica o x. E o c menos 1 permaneceu, igual a zero. Agora vem a informação. A parábola intercepta cada uma das retas em uma única vez. Única vez. Isso significa o quê? Bom, isso aqui não é uma equação do segundo grau. Olha para a primeira aqui, para o lado esquerdo. É uma equação do segundo grau. A gente sabe que quem rege o número de raízes da equação do segundo grau é o delta. Se o delta, por exemplo, for maior que zero, você tem duas raízes. Se o delta for menor do que zero, você tem apenas raízes complexas. E o caso em que a gente está interessado é esse aqui. Se o delta for igual a zero, uma raiz. Uma raiz é uma única interseção. Porque se tiver duas raízes, tem dois valores de x. E aí, se tem dois valores de x, você, evidentemente, tem dois pontos de interseção. Não é o caso. Então, eu preciso descobrir o que acontece com o b e c no caso em que o delta é igual a zero nas duas equações. Agora, lembrando, o que é o delta? É o b² menos 4a, c. O que são b, a e c? Se você tiver uma equação da forma a x² mais bx mais c igual a zero. Vamos pensar na equação da esquerda aqui. O a, maiúsculo, é o menos 1. O b, maiúsculo, é o bzinho menos 2. E o c, maiúsculo, é o c menos 1. E no caso da equação à direita, a gente tem a igual a menos 1 novamente. Só que o b, é bzinho mais 1 sobre 2. E o c, continua como c menos 1. Então, nós vamos escrever o b² menos 4a, c, na versão das letras maiúsculas, com esses parâmetros. Então, para a primeira equação, qual é o delta? Lembrando que ele tem que ser igual a zero. Então, ele é o b, que é o b menos 2a², menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes c menos 1. Bom, menos com menos dá mais. Então, eu vou escrever simplesmente, vou apagar isso aqui para facilitar a nossa vida. A gente vai ter simplesmente mais 4c menos 1. Isso aqui é igual a zero. Eu vou escrever também para a segunda equação. E a gente vai ter praticamente a mesma coisa, só que no lugar do b menos 2, a gente vai ter b mais meio ao quadrado. E aí, mais 4 vezes c menos 1, igual a zero. Agora, preste atenção, nós temos duas equações e duas incógnitas. Não são equações do primeiro grau, não são equações lineares, não é um sistema de equações lineares. Então, nós temos esse sisteminha aqui, b menos 2a² mais 4c menos 1, igual a zero. E a gente tem b mais 1 sobre 2a² mais 4c menos 1, igual a zero. Se você somar o primeiro sistema e subtrair, ou melhor, a primeira equação e subtrair a segunda, a gente vai ter simplesmente b menos 2a² menos b mais meio ao quadrado, igual a zero. porque você está cancelando esse aqui com esse aqui, são iguais. E o zero não muda nada, né? Daqui, você chega à conclusão de que b menos 2 é igual a b mais meio. Claro, né? A gente tem aqui o quadrado. Beleza? Agora, vamos elevar o quadrado, o trinômio quadrado perfeito, e a gente vai ter no lado esquerdo o quê? b² menos 4b, certo? Mais 4. O quadrado primeiro mais duas vezes, ou melhor, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, b², duas vezes meio vezes b vai dar simplesmente mais b, certo? E aqui, no final, a gente vai ter mais 1 quarto. Pronto. Com essa igualdade, você pode observar que os b² vão embora, e a gente fica com a seguinte equação. Menos 4b mais 4, igual a b mais 1 quarto. Passa o b subtraindo, a gente vai ter menos 4b menos b, e passa o 4 subtraindo, igual a 1 quarto menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que... Vamos fazer o MMC. 1 menos 16, então é menos 15 sobre 4. E aqui, do outro lado, menos 5b. Eu vou descobrir o b assim, né? Bom, passa o 5 subtraindo e tira os sinais, né? 15 sobre 5 é 3, então, b é a mesma coisa que 3 quartos. Eu descobri o b. Eu tenho que descobrir o c, mas olha só, não precisa. Porque ele quer o valor da soma p mais q. Ele quer a soma das raízes. Quem é a soma das raízes em uma equação de segundo grau? A gente volta lá na formulinha, né? a, x² mais b, x mais c igual a zero. As raízes somadas, x₁ mais x₂, têm a seguinte propriedade, menos b sobre a. É a relação de Girardi, a soma e o produto, né? Aqui só a soma. Eu nem preciso do c, está vendo? O c é besteira. Imagina ter calculado o c, ia ser uma loucura, né? Eu volto aqui na equação, acho aqui... Não, besteira. Venho simplesmente na relação de Girardi. Então, x₁ é o p e x₂ é o q. Quem que é o b sobre a? Bom, vamos lembrar. A minha equação é menos x² mais b. A gente viu que o b é 3 sobre 4. Então, multiplica por x. E a gente põe aqui mais c igual a zero. O c não interessa, porque esses dois parâmetros já conseguem fornecer para a gente a soma das raízes. Então, é menos 3 sobre 4 dividido por menos 1. O menos vem da fórmula. Isso aqui é a mesma coisa que 3 quartos. E aí, a resposta, evidentemente, está na alternativa B da questão. Uma questão bem trabalhosa, viu? Para... E aí...